E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, você que tá vendo o título desse vídeo, é isso mesmo, tô indo embora de Boston e eu vim aqui exatamente falar sobre isso pra vocês. E você que é novo no canal, relaxa que eu tô mudando pra outro lugar, não tô indo embora dos Estados Unidos, então se você gosta de conteúdo sobre os Estados Unidos, já se inscreve no canal porque vai continuar vindo muita coisa legal. Mas é isso mesmo pessoal, eu vim falar pra vocês que tô saindo de Boston, é um momento de muita felicidade pra mim, porque foi algo que eu planejei, e também um momento assim, sei lá, um pouco triste também porque eu gosto muito desse lugar, eu aprendi muita coisa nesse lugar, eu vivi muita coisa nesse lugar, eu fiz muitos amigos nesse lugar, eu vivi coisas nesse lugar, cara, que às vezes eu acho que eu não vivi nem 20 anos no Brasil, eu não vivi tanta coisa igual eu vivi em dois anos e meio aqui em Boston. Então assim, é um lugar que eu tive muito aprendizado, um lugar que eu cresci muito, e tipo assim, eu não sei se eu volto a morar aqui um dia, mas se eu não voltar a morar aqui, esse lugar vai ficar marcado na minha memória pra sempre. E quem acompanha o canal já sabe exatamente onde eu tô, eu tô aqui de frente pro aeroporto e de frente pra Boston, não sei se dá pra ver direito porque tá um pouquinho longe, mas isso aqui é um pedacinho do mar, tipo uma baiazinha que divide a cidade de East Boston com o aeroporto e a cidade de Boston. E vim de frente a esse aeroporto, de vir de frente a cidade de Boston, me faz lembrar tudo que eu fiz, tudo que eu lutei pra chegar aqui. Então assim, isso é uma coisa que me dá ânimo pra continuar, pra fazer as mudanças que eu tenho que fazer. Porque mesmo eu já estando aqui, uma mudança não é tão fácil. Você tem que às vezes bater de frente com muitas dificuldades que você teve, tipo, pra sair do Brasil. Então você bate de frente com medo, você bate de frente com pessoas dando opiniões sobre a tua vida, pessoas querendo te deixar pra baixo, pessoas querendo te desanimar no que você quer fazer. E assim como eu tive essas dificuldades pra sair do Brasil, eu tô tendo essas dificuldades pra mudar pra outro estado. É, não vou falar pra vocês ainda pra onde eu tô indo, você vai ter que assistir os próximos vídeos. E eu quis fazer esse vídeo mais por essa questão, porque eu vi algumas coisas se repetindo, velho. Algumas coisas assim, tipo, quando eu tava saindo do Brasil, se repetindo agora de novo. Tipo assim, ninguém gosta de ver você, tipo, mudando, ninguém gosta de ver você testando outras coisas. Ninguém gosta de ver você evoluindo, sabe? Sempre que você quer dar um passo diferente da multidão, as pessoas começam a botar impedimentos no que você vai fazer. Ah, lá não é bom, ah, lá não tem trabalho, ah, lá não ganha dinheiro, ah, lá não sei o quê. Tipo assim, as pessoas, tipo assim, tentam ao máximo te deixar pra baixo. Claro, pessoas que não são seus amigos. Seus amigos, as pessoas que, tipo, te amam de verdade, elas vão entender, vão te apoiar e vão ficar felizes por você. Mas por isso que eu falo, mano, quando você, tipo, você que tá saindo do Brasil, ou você que tá aqui e tá fazendo uma coisa diferente, às vezes não conta pros outros, sabe? Às vezes deixa uma coisa só pra você, porque às vezes vai menos energia negativa pra você. Mas é isso, eu bati de frente com tudo isso, pessoas falando esse tipo de coisa, pessoas tentando me desanimar, mas assim, é algo que eu planejei, é algo que eu quero, e tipo assim, nada ia me impedir de fazer. Igual nada ia me impedir de chegar aqui nos Estados Unidos, nada ia me impedir de tomar um rumo diferente aqui. Eu gosto muito desse lugar, eu gosto muito de Bós, eu poderia ficar aqui 10, 20 anos da minha vida, mas eu decidi mudar, eu decidi ir pra outro lugar, eu decidi tentar uma coisa nova. E quem não consegue se movimentar, quem não consegue fazer alguma coisa diferente, ela vai tentar te impedir de fazer isso de alguma forma, ela vai tentar te desanimar. Então, você que tenta sair do Brasil, não desanime com o que as pessoas falam, não desanime com os comentários, não desanime com a energia negativa, bola pra frente, esquece todo mundo, tapa os ouvidos, tenha o seu foco e objetivo que você vai conseguir. Mas é isso, pessoal. Só queria contar pra vocês que eu tô triste de estar saindo daqui, mas tô feliz pela minha nova jornada. Acompanhe o canal, porque, mano, eu vou estar compartilhando tudo com vocês, eu vou tentar estar fazendo o máximo de vlog possível. Tava tentando acabar o vídeo ali fora, mas o aeroporto tá movimentado demais, tá passando avião toda hora, mas vou acabar aqui dentro pra vocês. Bom, pessoal, eu não conseguia trazer muito vídeo aqui pra vocês, da minha rotina, da minha vida, mas agora eu vou estar mostrando tudo da minha rotina pra vocês, tudo que eu estiver fazendo nesse outro lugar, eu vou estar mostrando pra vocês, a viagem também, então ative o sininho, você que ainda não ativou o sininho, ou não se inscreveu no canal, pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo, e falou! Tchau! 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 Tchau!